Não posso mais fugir, eu não vou enrolar Todos têm que gritar, eles estão amados em nós Eu não vou enrolar, você irá me arrumar Viva minha roupa, você irá me arrumar Você irá me apelir, você irá me apelir Você irá me apelir, você irá me apelir Por aí, mas a verdade é que você Viva o brasileiro, quem lhe sabiam match o ar Resoluto Sarapiovi 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 Sarapiovi